Isso é, isso é, Chama! A CIDADE NO BRASIL 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 E voa, e voa, e voa, e voa A noite eu vi como hoje Feliz que eu falei De repente sorriu Perigoso Viu só a noite eu vi como hoje O meu chão Eu joguei Apochei, não ganhei E me arrisquei E só perdeu Sai do chão e cantar Jura sem amor Que me fez Para a noite eu vi como hoje O meu chão Eu sei Que me arrisquei Jura sem amor Que me fez Para a noite eu vi como hoje O meu chão Eu sei Que me arrisquei Sim Que me arrisquei E me arisquei Que me arrisquei E me arrisquei Eu sei Eu vou, eu vou, eu vou Outra noite eu vi pela primeira vez Você me pareceu Que quis me demorar Só quando De onde apareceu Essa noite eu Preciso entregar Que você Que não tem Agora ou não Eu chamo por você Eu chamo por você Com seu bem Eu chamo por você Com seu bem Eu chamo por você Eu chamo por você A noite não dá Pra morrer Eu chamo por você Eu chamo por você Agora eu não posso sair Eu chamo por você A noite não dá Eu chamo por você 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 Música Despressou o amor que eu te dei Vai por isso que eu te deixei O sol que eu te deve sofrer Despressou o amor que eu te dei O sol que eu te deve sofrer Magularte no meu pé Despressou o amor que eu te dei Vai por isso que eu te deixei Música Para ficar com você Eu já fiz mil amouras Não vou sempre dar O que é o que você quer Vai por isso que eu te deixei Sabe o que eu te deixei O sol que eu te deixei O sol que eu te deixei Música 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 Briguei, aconteceu o mundo Briguei até o meu país A dor não deve nascer Tô gostando de você De o que mais você quer Não consigo entender Você não me satisfaz Com o que eu falei com você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tô clicando de mim Jesus, meu 2003,AT, você Oh, oh, oh Tô nova para te visitar Eu quero que você me comente Eu espero que esse aí Porque tudo que eu quero É simbora e minha vida O que eu quero nessa vida Por quê você ficar Sentir no shape Não quero mais parar Meu derrotado chefe Tem um chefe no parar Sentir no shape Não quero mais parar Não tenho louca, não tenho cheio de parar Sentiram cheio, não tenho cheio de parar Mas o cheio de pronto não fará O cheiro do Pará 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 O que é o que é te mostrar O que é fácil de aprender O que é fácil de falar O que é difícil quando me entender De tudo o que eu faço O que é o meu aluno 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 . . . . . . . Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E da minha saudade Eu vou Vou Ver um recado no estádio Eu vou me julgar Eu vou Vamos No nosso braço No nosso braço No sentido presépio E o meu posto forte Eu vou ser Segundo eu Eu vou falar No meu posto forte E tá de boa UUUU Mas quando chegue a voar De ser Diga Fim Eu vou Agora Eu vou Vem cá É Desativar Pois quando chegue a voar Desse Dente De ser Dente Não 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 Dente Desativar Eu vou dançar! Eu vou dançar!